O Alito Vieira, prefeito municipal, prestigiou a abertura dos trabalhos legislativos na noite desta terça-feira de 19 aqui em Muniz Ferreira. Prefeito, o que é esperada a parceria entre o executivo e o legislativo a partir de agora? Aquela parceria de sempre. Eu mando as coisas corretas, certas, para benefícios da população. E eu tenho certeza que vou encontrar o apoio dos vereadores. Porque quem quer o bem de Muniz Ferreira, aprova as coisas boas para o povo de Muniz Ferreira. Na sua fala, ela encorre realizações e sinalizou novas obras aqui para o Muniz Ferreira. Com certeza. Realizações de várias e várias obras. Nós temos obras, recuperamos já 16 prédios escolares, a saúde em primeiro lugar, a educação, implantação da escola do regime militar em Muniz Ferreira agora, e construção de uma creche nova, de uma quadra coberta, construção de um campus society, construção de uma agroindústria em Muniz Ferreira, construção de calçamentos, construção de praça na Sodoma. Então, isso são obras para agora, logo no começo de 2019. Prefeito, recentemente o senhor assumiu a vice-presidência do consórcio Reconvale Policlínica. Como é que está o andamento dos trabalhos? Está bem. Estamos dando continuidade com o trabalho maravilhoso que o Rogério Andrade fez. Está indo tudo de vento em popa, as coisas fluindo bem, a saúde boa, o povo elogiando. E atendendo bem o povo, a quem precisa. A TV Ságio, o Gazeta do Reconvale agradece. Fica aqui o espaço, a sua mensagem, aos munícipes de Muniz Ferreira. Eu quero desejar ao povo de Muniz Ferreira muita saúde, prosperidade e paz. Esse novo ano que se inicia, começamos com muito trabalho, recuperando todas as escolas de Muniz Ferreira. Fizemos a licitação agora do transporte escolar, estamos concluindo. Outro presente, mais um ônibus novo para atender esse povo de Muniz Ferreira, esses estudantes. Estamos licitando a fardamento agora para o regime militar, a farda do colégio militar. E muitas obras. Só tenho que agradecer a Deus, esse povo de Muniz Ferreira, que tem me ajudado, me apoiado. E fazendo de Muniz Ferreira sempre a cidade do bem viver. Forte abraço, que Deus nos abençoe. Forte abraço, que Deus nos abençoe.